Se forem mesmo devolver a Arca do Deus de Israel, não a mandem fazer, mas envia a ele também uma oferta. No capítulo anterior de Reis, após muita resistência, Gedor aceita devolver a Arca da Aliança, com a esperança de curar a si mesmo, seus filhos e o povo de Asdod. Então ele recebe uma visita dos sacerdotes e adivinhadores que lhe parabenizam pela decisão e o aconselham a fazer uma oferta ao Deus de Israel para conseguir perdão. Em Siló, Samuel resolve reerguer a cidade e recebe a ajuda dos irmãos de Eloá. Algumas famílias então o procuram para ouvir as sábias palavras do jovem sobre Deus. Mais tarde, Eloá vai ao seu encontro e se mostra mais uma vez preocupada em deixá-lo sozinho na cidade. Mas recebe uma resposta. O jovem diz que precisa de uma resposta do Senhor. E no capítulo de hoje, Samuel vai fazer um pedido especial para Eloá. Os israelitas serão surpreendidos por uma atitude dos filisteus. Eles devolvem a Arca da Aliança. Os israelitas serão surpreendidos por uma atitude dos filisteus. Os israelitas serão surpreendidos por uma atitude dos filisteus. Obrigado.